Boa tarde, né? Não é bom dia, não. Boa tarde, que já são meio-dia. Então, eu já tinha algum tempo que eu tava procurando marmitinhas saudáveis, né? Então, eu acabei de receber o meu pedido. Olha aqui, gente. Pra aquelas pessoas que estão bem ocupada, trabalhando, tem criança, marido, animais de estimação. Então, eu achei essa a melhor opção pra mim. Isso aqui é... Olha aqui, eles acabaram de entregar. Eu faço pedido de refeição para seis dias, porque eu sempre, um dia da semana, geralmente no domingo, eu tiro pra ser um dia que eu posso comer tudo, que eu quero comer tudo, entendeu? A comida vem nessa caixa, toda isolada, e vem aquele gelo ali. E a comida não é congelada, ela é só refrigerada. Então, assim que ela chega, tem que ir diretamente pra geladeira. O nome dessa companhia é Factor. Esse aqui, por exemplo, essa marmitinha aqui, eu pedi o Keto, Turkey, Chili... Deixa eu mostrar pra vocês. Turkey é o Peru. Olha aqui, ó. Peru é igual carne moída, mas é Peru. Olha aqui, mas a verdurinha e aqui o temperinho. Tá vendo aqui? Eu só levo para o micro-ondas, três minutinhos. Aí eu abro esse negocinho aqui, ó. O negócio... Essa sabe o que é esse. O filme. E esquento. Vou colocar aqui. Essa aqui, eu já pedi de Buffalo Chicken Breath. Você escolhe a sua própria refeição, tá? Aí aqui, ó. Gente, olha que coisa maravilhosa. E tudo medido certinho. E você faz... Você que escolhe as coisas que você quer, entendeu? Olha aqui. Essa aqui já é... Tramp Bowl. Camarão. Oh my gosh. Olha aqui. Ai, que delícia. E tudo a medidinha certinha. Que você não vai sair da linha. E você vai permanecer... No seu foco. Que seja comer saudável nas horas certas. E sem ter aquela trabalheira toda, né? Quando a gente tem aquele tempo disponível pra estar preparando isso. É até fácil. Mas quando não, essa aqui já é... Ah, salmão. Aqui, ó. Gaelic Earp Salmon. Ai, que delícia. Olha isso aqui, gente. Salmão com ervas, com pasta de alho e a verdurinha aqui do lado, ó. Olha aqui. Tudo seladinho. As porções todas divididas. E a melhor coisa, pra mim, entrega na porta da sua casa. Eu preciso de praticidade. Porque eu já tenho muita coisa pra fazer. Então, eu preciso de uma coisa prática. Aí, aqui. Esse aqui é Sun Dried Tomato Chicken. Deixa eu ver. Ah, olha aqui. Isso aqui... Olha aqui. Já sabe, né? É zucchini pasta. Tá vendo? Com o frango, com o peito de frango e com o creme do lado. E outra coisa. Você pode fazer o seu pedido se você quer vegetariano. Tudo da forma que você quer. Olha esse outro aqui. Esse aqui é Chicken Mushroom Masala. Eu amo masala. Comida indiana, né? E tem esse aqui, que é Spice Peanut Grilled Chicken. Hum. Olha. Tudo maravilhoso. Vale a pena. Olha aqui, gente. Como que elas vêm todas certinhas. Esse aqui é Corn Equinoa Bowl. Uh, my favor. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo pra ver direitinho? Ai, que delícia. E aqui, tem tudo o valor nutricional aqui, ó. Grass-fed, anabióticos, hormônio-free. Tudo aqui, ó. Que você precisa. E tem as informações aqui do lado. Ó, peraí. Essa aqui é vegana. Aí tem as instruções como que você vai fazer no micro-ondas e no forno. Tá vendo? Passo a passo. Quero separar, não. Deixa eu ver essa aqui agora. Essa aqui é Ricota Meatballs. Hum, que delícia. Deixa eu ver aqui. De novo. Aqui atrás, aqui. Essa aqui é com zucchini noodles and broccoli. Roasted broccoli. Olha aqui, ó. Ah, que maravilha. E esse meatball aqui é de turkey, viu, gente? De turkey. E... Aqui tem do lado. Fitness style with good food. Yes, it is. Esse aqui. Smoke a good... Oh, olha isso aqui. Oh, my gosh. Look. Isso aqui, gente. Ah, que delícia. Que delícia. Tudo orgânico, claro. Delicioso. O sabor é maravilhoso, entendeu? É uma comida gostosa. Bem temperadinha. Olha aqui. Esse salmão aqui, eu tô louca. Isso aqui, ó. É creme de alho. Mineiro ama um alho, né, gente? Já sabe, né? Aqui, ó. Quem gosta de chili? I love it. Vamos ver esse aqui. E esse aqui, esse chili aqui, ele é vegano, viu? Olha aqui. Ai. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, aqui tá meu review. Na hora que eu for comer minha comidinha, eu faço um outro review aqui. E eu vou tá postando mais. E é isso aí, galera. É dessa forma que eu mantenho mais uma sanidade, né? Que é mais fácil pra mim dar conta das coisas da minha casa, da minha nova carreira, do meu marido. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu invisto tempo com meus filhos do que o meu marido. Então, o mais que eu possa achar coisas que vão trabalhar ao meu favor, isso soma pra mim. Então, eu quero isso. Então, aí fica a dica aí. E aí, eu vou fazer o meu marido. E aí, eu vou fazer o meu marido. E aí, eu vou fazer o meu marido. A CIDADE NO BRASIL